Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta da marca RID. E a ferramenta que eu vou mostrar para vocês é a chave de grifo, ou chave de cano, como é chamada nos Estados Unidos. Pessoal, essa chave aqui era a chave, quase foi mais usada do que o alicate universal, antigamente. O que acontece? Essa chave aqui, pessoal, ela é utilizada para tubos galvanizados e toda a parte de encanamento, onde envolve um torque altíssimo, é utilizada uma chave dessa aqui, na parte de tubulações. E essa marca aqui, gente, é a marca que praticamente reina absoluto quando se fala em matéria de chave de grifo. Porque é a RID. Pessoal, essa empresa tem quase 100 anos. E se tem uma chave que tem sinônimo de perfeição, para mim, de chave bem feita, é essa daqui. Eu tenho outros exemplares de marcas alemãs, de marcas de fora, eu tenho diversas chaves de grifo. Mas quando você bota na mão uma chave RID dessa daqui, você entende por que a maestria do nome RID nessa chave. Essa daqui é uma de 12 polegadas. E se você trabalha com tubos galvanizados, faz muito serviço de encanamento, você precisa utilizar uma dessa. Você não usou uma chave inglesa até que você utilize este modelo aqui, ó. Esta vermelha aqui. Ela ficou muito famosa, né, pessoal, pela qualidade indestrutível da RID neste equipamento aqui. Então, assim, ó, ela não tem a fama à toa. Não é porque é a mais vendida, porque é a mais barata. É porque é a melhor, tá, pessoal? Porque é a melhor chave de grifo que existe. As outras chaves você costuma ter uma folga aqui, ó, nesse mordente dela aqui, no mordente que traciona, você costuma ter uma folga aqui. E nessa da RID não tem folga. Não tem, tá, pessoal? Essa chave aqui, quando você pega na mão, você sente a qualidade do equipamento dessa marca aqui, ó. Você sente que está falando com coisa séria, com uma ferramenta muito boa, tá, pessoal? Eu sou fã dessa marca. Eu já comprei um boroscópio, já comprei o cortador de tubos que eu mostrei pra vocês, que tem vídeo no canal, que é esse aqui, ó. Ambos da marca RID, tá, pessoal? Quando a RID fabrica nessa cor cinza, significa que a peça é feita de alumínio. E na cor vermelha, que a peça é feita de ferro fundido, né? Pessoal, quando você não consegue tirar um tubo, que você tem que aplicar uma força danada, pessoal. Pra quem trabalha com isso aqui sabe, às vezes, o nível de torque que tu tem que aplicar pra tirar um vazamento. Pessoal, e a precisão que essa chave tem, a precisão que essa chave RIDG aqui tem, é uma coisa de outro planeta. É uma coisa que só os americanos conseguem fazer mesmo. Então, pessoal, quando você já tentou com tudo quanto é tipo de chave e não teve sucesso, você vem com a chave de grifo e com isso aqui você tira. Com isso aqui você consegue fazer o serviço bem feito, tá, pessoal? É uma ferramenta, olha, que está à venda no Brasil, fabricada nos Estados Unidos, não tem nada de fabricado em outro lugar, nada. Isso aqui ainda é um produto americano, tá? O ajuste aqui dela, pessoal, é muito fino, muito melhor do que qualquer outra chave. Não tem como comparar essa chave aqui, ó. Se você usa a chave grifo e você gosta desse equipamento, eu recomendo você, compre uma da RIDG, tá? Você consegue achar aqui no Brasil porque a RIDG está no Brasil, tá? Então você consegue encontrar essa chave aqui no Brasil com facilidade. Você pode encontrar ela no Mercado Livre, pode encontrar ela na loja do Mecânico, tem diversos sites aí, diversas lojas. O Palácio das Ferramentas também está vendendo RIDG e diversas lojas você encontra. Então, quando você for comprar uma chave, pessoal, a qualidade que tem isso aqui é suprema, pessoal. Isso aqui não tem uma... não é um produto para quem está brincando, é um produto para quem está falando sério e muito sério. Porque é uma chave muito bem feita, tá, pessoal? É uma chave, assim, às vezes você tem que trabalhar com tubos. E por que que tem que ser com essa chave aqui? Porque com essa chave aqui você resolve problemas. Eu já vou dar dica para vocês, tá? Se você trabalha até tubos de 3 quartos de polegada ou até uma polegada, até uma polegada eu recomendo que você compre esse exato modelo aqui, que é de 12 polegadas. Então você trabalha com a de 12. Às vezes, quando você precisa torcer um cano desse aqui, ó, cara, com essa chave aqui, ó, você consegue fazer a força perfeita, a força exata. Você consegue pegar onde deve aqui, segurar onde deve. E não adianta querer usar alicate, bomba d'água ou qualquer outro tipo de ferramenta. Porque se você trabalha com tubos galvanizados, com tubos de PVC grandes, você precisa ter uma chave RIDG, tá, pessoal? Uma chave americana RIDG. Essa chave aqui, gente, para vocês terem uma ideia, ela foi usada pelo homem de ferro, né? Pelo Tony Stark. Então não precisa falar, não precisa falar muita coisa dela, né? Quem viu a cena do filme vai lembrar que o Tony Stark utilizou uma ferramenta RIDG para fazer o acessório da armadura dele, né? Então, pessoal, eu já experimentei e eu estou dando um conselho para vocês. Eu já experimentei diversas chaves de grifo e eu nunca vi uma chave com tanta maestria na confecção como essa chave. Ah, Marcelo, mas parece uma chave simples. Cara, de simples ela não tem nada, tá? Os detalhes aqui do mordente dela, tá? A construção do material dela, pessoal, é coisa de outro planeta isso aqui, tá? É uma ferramenta lapidada ao extremo. Isso aqui, nos Estados Unidos, é uma das ferramentas mais vendidas, tá, pessoal? É, assim, ó, se for fazer um ranking das cinco ferramentas mais vendidas nos Estados Unidos, uma delas é a chave grifo da RIDG, tá, pessoal? É, o que eu queria mostrar para vocês é uma prévia do que eu vou mostrar de trabalhos fazendo com ela. Eu vou mostrar como é que eu trabalho com ela na manutenção de compressores, de peças de compressores que têm que ser retiradas, de conexões, na preparação. Esse é um vídeo só de apresentação e de recomendação para vocês, tá? Que, assim, ó, se você já trabalhou com chave GEDORI, com chave BELZER, com chave de qualquer outra marca aí que existe, essas marcas diversas que existem aí de chave grifo, você não trabalhou com uma chave grifo enquanto você não tiver uma RIDG, tá, pessoal? Isso eu estou falando de boca cheia, não sou patrocinado pela RIDG, tá? Estou falando isso pela felicidade de adquirir produtos de qualidade. Ó, eu investi nessa chave aqui que eu recomendei para vocês, eu tenho o boroscópio da RIDG, outros produtos e vou comprar mais produtos devido à grande qualidade que eu vejo nesses produtos, tá, pessoal? Então, esse vídeo é apenas de apresentação e recomendação para vocês da melhor chave de grifo que existe no mundo, a chave RIDG, tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo, muito obrigado. Pessoal, dando continuidade, é... quero mostrar para vocês a diferença. Eu vou comparar essas duas porque a outra que eu tenho é muito maior, então não dá para eu fazer uma comparação justa, né? Então, aqui a gente tem um exemplar da Baché de 12 polegadas e o da RIDG. Olha só, pessoal, as duas estão mais ou menos no mesmo espaço do mordente aberto. Olha só, esse aqui, o mesmo ferro do mordente, vem e é feito material aqui, ó, entendeu? E olha a espessura desse aqui. Isso aqui é um exemplar de boa qualidade, tá, pessoal? É difícil que você consiga comprar, se não for uma RIDG, uma... que seja tão diferente dessa. Olha aqui, ó, o mesmo tipo do mordente aberto. Olha aqui, ó. Olha a folga. Olha da onde é que vem a má fama das chaves de grifo que você conhece, entendeu? Uma ferramenta totalmente desajustada, né, pessoal? E agora, olha a da RIDG. Olha aqui. Nada de folga, nada, nada. Olha aí, pessoal. Olha aqui, ó. Olha o comparativo. Tá vendo? Enquanto a RIDG tem os mordentes aqui de aço forjado, aqui, ó, conectados aqui, vão dar uma durabilidade muito maior. Então, essa peça e essa peça aqui são aço forjado. Então, olha aqui, ó. Tem muito mais qualidade, né? Sem contar o ajuste aqui, ó. Que é do mesmo jeito daquele ali. Olha a diferença na RIDG. Leio. Entendeu, pessoal? Também, olhem só. O que tá fazendo a alavanca, segurando aqui. Aqui tem essa mola aqui sempre pressionando, né? Essa mola aqui dentro aqui. E aqui a gente vê que é uma construção muito mais simples, uma construção mais frágil, né? Uma chave fina e tal. E olha a diferença aqui da RIDG. Olha aqui, pessoal. Vamos comparar. Olha aqui. A diferença. Tá. E as duas, apesar de ser uma chave 12 polegadas, vamos ver outra diferença aqui, ó. Vamos abrir ela. Gente, 12 polegadas é o ideal pra trabalhar até uma polegada, mais ou menos, tá, pessoal? Uma polegada e meia. Duas no máximo. Não é recomendado pra mais do que isso, né? Aqui, até o ajuste aqui, ó. E às vezes, quando tu vai, ela tranca, tá, pessoal? Aqui, ó. Aqui, ó. O ajuste, ó. Olha aqui. Quanto mais tu abre... Aí. Abrimos as duas até o limite, tá, pessoal? Olha onde é que tá o outro pulo do gato, tá? A RIDG, você consegue ter uma abertura de duas polegadas e um quarto. Essa daqui, você consegue ter uma polegada e meia. Então, olha a diferença da abertura dos mordentes, sendo a mesma chave, tá? Mesmo tamanho de polegadas, olha aí. Pessoal, é mais uma vez a supremacia da RIDG nesse quesito dessa ferramenta, tá, pessoal? É algo incomparável. Além de que, os mordentes da RIDG, olha a qualidade dos mordentes de uma e da outra. Tá vendo o mordente da RIDG? Tá vendo? Olha a qualidade dos mordentes aqui, ó. Olha aqui. Olha aí. Realmente, não tem como comparar, tá, pessoal? São duas chaves do mesmo tamanho, mas nota-se visivelmente, né, a grande supremacia da chave RIDG quando o assunto é chave de grifo, né? Então, pessoal, chave de grifo existe a RIDG. E o resto, o resto é o resto, né, pessoal? Então, tá. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. 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 Um abraço e até o próximo vídeo.